O que seria, mentora, descer a ladeira rolando nessa fase da menopausa do climatério? O que acontece se você não tratar a menopausa? A menopausa difere? Sim. Vai ser diferente para a Silvânia, que me deu boa noite aqui, no chat do Insta. Vai ser diferente para a Vera Lúcia, que me deu boa noite aqui. Diferente. Mas uma coisa tem que ser clara, veio o climatério, veio a menopausa para todas nós. Alguém aqui tem alguma dúvida em relação a isso? Tem cinco anos que eu venho falando disso para vocês. Esse mês agora nós vamos fazer cinco anos de interação contínua, contínua, várias vezes na semana, às vezes duas vezes ao dia, eu estando aqui com vocês falando. Então, se alguém tem dúvida que a menopausa é para 100% e o climatério, coloquei, mentora, eu tenho dúvida. E se tem essa dúvida, vamos lá. A menopausa e o climatério é para 100%, para todas nós. Ou ela está chegando, o climatério, a menopausa chega, se anuncia e depois vem a pós-menopausa, que é climatério também. Então, o climatério é um período que eu digo que nunca passa se você não tratar. Então, já começa por aí. O primeiro ponto que você tem que entender, que é descer a ladeira, que é uma forma de você envelhecer. Não tratou a menopausa. Tem que tratar? Tem. Tratar a menopausa é repor hormônio? Não. Repor hormônio é um dos pilares. Então, rainha, tem que tirar isso da cabeça. É também a reposição hormonal? Sim. Mas se não fizer o conjunto, se não tratar, vem aquela série de sintomas que pode ser que, para a Márcia, que está aqui falando um dos sintomas, seja de uma forma, a Márcia vivencia de uma maneira, certo? Mas pode ser que, para outra rainha, que está aqui, a Vanda Santos Rufino, seja de outra forma. Por quê? Eu já listei, tem um vídeo no meu canal no YouTube dos 76 sintomas da menopausa. Então, é individual, rainha. Mas de uma forma ou de outra, mais ou menos perceptível, vem e o impacto vai ser maior ou menor. Pode ser que uma rainha, você sofra mais e você sofra menos. Mas sofrimento, maior ou menor, e quem vai dizer que o sofrimento é maior ou menor? É difícil mensurar o sofrimento. Não importa se dói o meu braço todo ou se dói a minha unha, está sofrendo igual. Então, é uma forma só de expressão, mas sofrimento é sofrer. Então, se a rainha que me deu boa noite aqui tem mais sintomas ou aqui tem menos sintomas, não interessa qual o resultado disso tudo, ela está sofrendo. Seja com calorão, seja com uma atrofia vaginal, seja com aumento de peso. Estou engordando, estou criando a barriga da menopausa. A barriga vai se criando e você vai ganhando peso e isso vai te trazendo uma série de transtornos para a tua vida. É o conceito que eu venho falando sempre que possível para te trazer para a consciência que é o ciclo da ruína da menopausa. Então, o cabelo vai mal, a pele vai mal, você está cheia de dores, você não dorme. É uma lista, é gigante, é enorme. Você se torna refém de remédio, você não entende o que está acontecendo com você. O seu médico ou o médico que você passa, ou outro profissional, diz que você tem que se conformar, que é a si mesmo, que é da menopausa, que é do climatério, que é da idade. Então, que você não é mais uma menina. Então, se eu não sou mais uma menina, que venha o envelhecimento, descer a ladeira rolando, maior risco para infarto, maior risco para demência, maior risco para AVC. Tudo isso na menopausa não tratada. Refém de remédio. Recentemente eu falei no Telegram. É viver escondidinha. Escondidinha. O que faz uma mulher que não está bem? Você tem vontade de fazer o quê? Ontem eu falei na live, por isso que tem que assistir todas as lives, da energia. O que você tem vontade de fazer quando você não está bem? Nada. Nada. Sem vontade de passear? Não. O que você faz? Você tem vontade de fazer qualquer coisa? Nada. O mínimo possível. E principalmente se você está acima do peso, está engordando, tem uma barriga aí que já está se formando, que está te incomodando, que nem uma roupinha serve. Imagina que você quer ir à praia. Aí o biquinho já não serve mais. Você ama usar biquinho. Não serve mais o biquinho. Você quer sair para passear, quer pôr um short. O short fica feio. Aí você fala, pô, não serve o short, não serve o biquinho. Você vai pôr um disco. Nada serve. Aí você vai ficando chateado. Fica em casa. Porque em casa você fica com aquele modelito que eu falo para você, que é a batinha, a calça leg e a rasteirinha. Então a tua vida vive assim, para você se esconder. Então você fica escondidinha. Então você não aparece mais. E você muitas vezes se esconde de você mesma. Ou seja, nem se olha mais no espelho. E às vezes aquela foto você se esconde para não mostrar a forma corporal. que veio por quê? Por que ela vem? Porque você não está ou não tratou a menopausa. Então uma série de sintomas que te perpetuam o que eu chamo de ciclo da ruína. E viver escondidinha, comprometendo a tua vida como um todo, é ciclo da ruína. Esse envelhecer é bom? Não. Esse envelhecer é mal. Quem quer envelhecer cheia de sintomas? Quem quer envelhecer tomando um monte de remédio? Quem quer envelhecer sem fazer as coisas que ama? Quem quer envelhecer sem passear? Sem se sentir bem, desejada? Sem se olhar e falar uau? Nenhuma mulher. Então quem aqui está assim? Sente que está envelhecendo. Todas nós estamos envelhecendo. Faz parte do processo. Mas quem aqui sente? Quando você tem esses sintomas, rainha. Alguns dos que eu falei são inúmeros. Eu não posso ficar falando de todos. Se não, vocês não aguentam a mentora. Coloca aqui. Só coloca para mim. Mentora, eu estou descendo a ladeira rolando. Então é uma forma de envelhecer. É uma forma. E por que está acontecendo isso? Porque você não está tratando essa sua fase da forma que você tem que tratar. E isso repercute na perda da saúde? Isso repercute no ganho de peso? Isso repercute na mudança da sua forma corporal? Isso repercute para você ter uma barriga que você nunca teve? Parecendo que você vai ficando gravidinha. Começa com uma barriguinha de três meses, vai para seis meses. E sem você se dar conta. E se você não cuidar aquela barriguinha de três meses, de seis meses, depois ela se vira um barrigão. Parecendo que você está grávida de gestação de nove meses. Então quem aqui sente, sente que está descendo a ladeira rolando? E se tem você, aluna do programa Magro, uma seguidora, que faz tudo que eu falo nesses últimos tempos, que assiste tudo e fala assim, mentora, eu não estou mais descendo a ladeira rolando. Então, vamos lá.